Da organização cara, eu sou um cara legal O meu ponto, o foco, a meta é me tornar celestial Eu quero ser divino, essa é minha essência Eu vivo pela posse da unipotência Eu venero os outros, esse é meu ideal Parei de sacrifício, presta escaldas no final Eu sou seguidor dos deuses, essa é minha devoção No meu punho eu te atravesso, agarro a punição Margui te pintando, te vejo, sempre saindo do chão, chão Minha marca é diferente, mais clara na sua visão, não Habilidade de combate, se eu tô de karma É experiência de um deus acumulada Eu tenho karma branco, superioridade Sei que eu sou mais forte que a porrada do seu rocado Eu tenho karma branco, que me dá agilidade Aumenta a resistência, poder e velocidade Eu tenho karma branco, isso me deixa tão arrogaço Porque eu posso eliminar esses carinhos Eu tenho karma branco, quem tem só anda com quem importa Se cê não tem karma, cê não passa de chacota Agora eu vou chutar, só pra poder demonstrar meu poder Já pode libertar o que tem dentro de você Eu sei que esse não é o limite do Momoshiki Pode vir com cê por cento que eu tô no vique Pode perceber uma aura muito diferente Essa tá reluzente, que tinha cara imponente E o Momoshiki apareceu mesmo na minha frente Vou levar pra aqui comigo e eu vou fugir daqui Mas a presença é soberba gritante Ele invocando um ralegão gigante Mas eu tô em meia zona de conflito E eu vou deixar o Momoshiki de cara Vai tremer porque eu sou da nova organização É o final da prova Ayrton Senna na ponta dos dedos Ayrton, Ayrton, Ayrton Ayrton Eu tenho algumas ferramentas perfeitas Só que eu fui limitado pelo amado Para um caso estragou Eu sou leal ao Ishiki Adoração ao meu senhor Fui um dos 15 candidatos a receptáculos Para o ritual dos Otsutsu Mas comigo isso não funcionou Eu tenho karma branco Superioridade Sei que eu sou mais forte que a porrada do seu rock Eu tenho karma branco Límida, agilidade Aumento a resistência, poder e velocidade Aí vencendo na reta É o final da prova Ayrton Senna na ponta dos dedos Ayrton, Ayrton 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 Eu tenho karma branco Isso me deixa tão arrogante Porque eu posso eliminar esses carinhas Eu tenho karma branco Quem tem só anda com quem pode Se não tem karma, cê não passa de nada A organização cara, eu sou um cara legal Karma, Karma O ponto foco a meta é me tornar celestial Eu quero ser divino, essa é minha essência Eu vivo pela posse da unipotência Eu venero os outros Esse é meu ideal Te parei de sacrifício Eu prendo as faldas no final Eu sou seguidor dos deuses Essa é minha devoção Como eu punho eu te atravessava É a punição Varmite pinta um nível Sempre saindo do chão, chão Minha marca é diferente Marcará na sua visão não Habilidade de combate Se eu tô de karma É a experiência de um deus Descumulada Com meu karma Mesmo que não acredite Sabe que é o Sid no beat Sid no beat Yeah, yeah Traz um hit diferente Yeah, yeah MHrap novamente Jorninho de abrisado Olho avermelhado Chopa destravada Queimando com amadeirado Cheguei de Kawasaki De Nike voando alto Observa a monca Isso aqui é proibidado Metendo o pé no falso Hoje eu tô folgado Cê parte deixa o vivo Tenho moda de pirrago Olho é no status Nem sã nem é páreo A banda é na riscada Flex mesmo, cê é otário Eu sempre fui um shinobi exemplar Fazia tudo em prol de Konoha Menos um de dark Mas já tinha habilidade Jogava tu não é no álbum Te faz invejar Moleque prodigio Cara engana a face O líder dambu quando era dia de missão Sem deixar vestígio Fui sem massagem Cria-te Konoha Cheio de hot no coração Eles tramaram um álbum de estado Que transformaram em ninja renegado Hoje quem ganha é só com o Jelly mais bravo Quem é real nigga que te deixa assustado Um novo suplaco Engenho lotado Marginal é pouco mano Seu ódio que é vago Nem uso meu olho pra tu Vou manter fechado Vou ser big shock Se o Suzano tá ativado Chisso com o Yomi brilhando No alto Senju tá tremendo pros criado clã Se bater de frente Os ulti refazes traco Quando mostra pra esses caras Arruma um gay que é o Sharingan Olho no olho Tô bem debochado Minha gay tem caco Usu Kizami Hidan Contando grana, grana, grana Cês são muito fracos A mente do Itaja é vilã Ninja descolado Bergamin do lado Shuriken navega Eu tô fazendo assassinato Todo crapejado Vem no modo sabe Se tiver de tio sabe Que não é que eu mais de assalto Só o crio avançado Tigo entrejado Tudo vida louca No naipo de renegado Tô off da vila Se eu voltar cês tá jurado Só o vilã bandido Se eu rogar que tá avisado Eu solo dei dar a pena Arrumar nada Nessa Katsuki título é de lenda Nem tô bem cara Sasori não fala nada Se o rival fosse o Madara Acha mesmo que ele aguenta Mano nem tenta Porque se me enfrenta Vai ficar mais feio do que o Kagashi Até dá pena Meu olho é problema Eu sou Rank S O Orochi sabe Tizu Kuyomi brilhando No alto Nós começamos o jornal falando do professor que foi morto a golpes de faca O repórter Salute Alfilô esteve no local Vamos ver Tigo